Música 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 Eita! Ei! Taca aqui o marronelo! Taca o telefone aí! Eita! Olha aí, galera, olha aí! tudo vocês, olha os dononinho aí, olha vai lá, vai lá bota lá bota dentro bota dentro bota dentro bota dentro bota dentro bota dentro vai lá papai fiquem lá perto para nós fazer um vídeo vocês lá ô Renan, ô Renan ô Renan ô Renan senhor Zé senhor Zé senhor Zé ô senhor Zé daqui a pouco o senhor tira aqui vamos aqui fazer esse vídeo aqui que tem um negócio aqui que o senhor tem que aprovar em dono Rita, viu ai 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 vem para dar agora vamos lá vai lá nossa prova agora Ei, ai, ai é bobo para a senhora viu Ai 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 ué a One vai ficar na praia não, não morri ainda não não é Bota aqui no que a gente vai fazer aqui. Olha aí, ó. Bota aí, bota aí. Olha. Ei, você sabe o que é isso aqui? Um bacão. O que é isso? Um armário, né? É, sei lá. Isso aí é um complemento da pia, né? É um armáriozinho, ó. Pra você botar a colher, a faca, ó. Tá vendo aí, ó? Aí a pia vai ficar aqui em cima, a pia, ó. Certo? Mas se não quiser entrar, não. É, mãe, deixa aí. Não, porque eu achei mais energia. O que é que eu ia querer? Vem aqui, seu Zé. Pelo amor de Deus. Tá com medo da mulher, seu Zé? Fica aí, seu Zé. Aí fala uns manches que eu trouxe, certo? Ó. Eu quero que você ela pra cama. Eu quero ver a sua reação aí, ó. Ai. Ai. Olha, olha. Mostra aí, meu povo. Mostra, minha vida. Eu mostro assim. É, gente. Pelo amor do Pai. Coisa linda aí, viu? Pelo amor do Pai. Coisa o quê? Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda, né? Pelo amor de Deus, minha gente. É. É, né? E aí? Mostra o resto. Mostra o resto. Meu Deus do céu. Outro. Mas tudo é muito chique, né a gente? É da novela. É da o quê? Da novela. É da novela, né. É da novela, né, Donita? É da novela, né. É da novela, né. Gente, mas quer que você faça isso comigo, pelo amor de Deus. Viu aí? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É, filha? É. Aqui, pessoal. Filha da dona Rita. Vem passar o final de semana aqui. Essa aqui não tem filho, não? Tem. Filma caro. E é? Ah, é porque é mais viva que você, né? Só um. Só um? Ah. Muito obrigado. Eu não sei dentro do meu avô, né? Bota aí. Bota aí. Abra isso aqui. Deixa a mamãe ver o avô abrir. Vovô abrir. Mas isso aqui é muito chique. Mas eu não vou para a mamãe ver. Mas eu vou usar aqui mesmo, né mãe? E aí, seu Zé? O que é que está acontecendo? É. Hã? Não foi demais, não foi demais. Não foi um prazer de um homem, não. Não foi um prazer de uma mulher, viu? Não. Tem nada a ver, não. Vamos. Chega para cá. Chega para cá. Dê um danão na ela aqui, então. Vamos dar danão no menino aí, então. Que não fica bom. Vamos todos. Aí, seu danão na ela aí. Que não fica bom. Eita, meu Deus do céu. Agora aqui é posta, minha gente. E aí, Dani? Minha gente, meu Deus do céu. Peças íntimas. Eita, minha gente. Vocês estão vendo? Oh, minha gente, muito obrigada. Minha gente, muito obrigada. Eu nunca tive um desse, mas, graças a Deus, de repente. Quem nunca tinha nenhum, de repente, ganhou quatro, olha. Mas, Deus quando dá, dá. Graças a Deus. Deus quando dá, Deus dá muito, né? Deus dá sobrado. Muito obrigada. Mas, meus filhinhos... Daqui a pouco você, deixa ela terminar de fazer o vídeo. Daqui a pouco ela falar com você, tá bom? Já posso mais? Pode. Vai comer. Vai tomar. Vai lá. Vamos vir em lá. Tanto depois de prestar as frases. Toda vez vocês fazem isso mesmo. Dona Rita, vai agradecer, por favor. Pegar o logo aqui. Eu nunca tive um desse. Eu nunca tive a chance de comprar. Mas, graças a Deus. Agora vocês me mandaram quatro, duas vezes só. Isso é demais para mim. Eu quero agradecer muito a vocês. Agradecer a Deus. Que... Ô, Rian, faz comigo. Não, Rian. Pega. Vai. Aqui, Dona Rita. Vamos lá. Agradecer muito a vocês. Primeiramente, a Deus. Que... Não tem jeito. Deixa eu falar o nome dessas pessoas aqui. Para você agradecer mais ainda. Pode. Eu queria agradecer. Encosta mais, encosta aqui, Dona. Encosta mais aí. Encosta mais aqui, Zé. Tá pegando tudo aí, mas? Tá pegando tudo? Tá? Tá bom? Pronto. Eu queria agradecer. A seu Luiz e família. Que mandou para a Dona Rita. Dois mil duzentos e quarenta e seis reais. Sendo mil novecentos e quarenta e seis. Para pagar o dentista. Uma parte do dentista, né? Agora já deu. E trezentos reais para entregar em mão. Para a senhora fazer o que a senhora quiser. Certo? Muito obrigado. Deus abençoe. E Dona Socorro e sua neta. Dona Socorro Power e sua neta Nicole. Mandou cem reais que eu trouxe os lanches dos meninos. Quer muito menino? Trouxe um lanche dos meninos. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Que Deus multiplicava a vez da senhora. Muito obrigado. Só Deus, Pai. Que Deus tem como pagar. E esses... Essas peças ímpar, foi de último vídeo. Certo? Uma pessoa até esqueceu o nome dela. Que eu já falei no outro vídeo. Ficou aqueles cem reais em caixa. Para comprar essas roupas íntimas. Passei para a Elza. Eu comprei as roupas íntimas. E estou me entregando. Certo? Não vou ficar triste. Porque foi uma mulher que presenteou ela. Não, não tem problema não. De uma amiga para outra amiga. Aqui não tem ensino aqui não. Aqui não tem ensino aqui não. Aqui não tem ensino aqui não. E outra. Estou esperando. Estou esperando. É... Outra amiga. Eu não vou revelar o nome dela agora. Outra amiga vai depositar. No próximo vídeo eu vou falar o nome dela. Se ela permitir. Ela vai depositar o outro restante do dinheiro do dentista. No caso aqui tem 1.946. Vou repassar para o dentista. Porque deu 3.800 e alguma coisinha. E ela vai pagar a diferença. É... Quando ela depositar. Eu vou perguntar a ela. Se ela vai... Se pode falar o nome dela em vídeo. E venho aqui. Faço do vídeo agradecendo a ela. Certo? Muito bom. Então agradeço esse pessoal aí. Está aqui as notas. Tome suas notinhas. Certo? Então agradeço o pessoal. Esse pessoal abençoado. Que manda essas coisas para vocês. São abençoado de Deus meu. Abençoado. São filhos de Deus. São anjos de Deus. São anjos de Deus. Que Deus manda e envia para cá. Porque se não fosse isso. Se não fosse. Meu Deus. É coisa de Deus. É coisa de Deus. Eu torno a dizer. Deus é meu tudo. E torno a dizer. Não me canse de dizer. Que quem tiver um sonho. Não desista. Tenha fé em Deus. E confie. Acredite. Que consegue. Sem atropelar os outros. Vai lá na casa daquela novela. E deixa lá para ela. Sem. Como é o nome dela? Priscila. Priscila. Vai lá. Deixa lá para vocês dela. Bota uma sacola. Eu não trouxe danão não. Não. Pode levar. Diga ela que foi. Dona Rita que mandou. Deus abençoe cada vez mais vocês. Eu multiplico cada um de vocês. Porque eu não conheço vocês. E conheço o coração de todos vocês. Que estão perto de mim. Graças a Deus. Eu não tenho palavra para agradecer. Vocês. E essa pessoa de Deus também. Que é. Nossa senhora. Isso né gente. Isso é um anjo de Deus. Você também. É. A mãe desse homem também. Você puxou ela. Seu coração dela. Obrigado. Obrigado. O coração daquela mulher. Você falou agora de minha mãe. Olha o tamanho. Você falou de minha mãe agora. E eu vou contar para o pessoal aí. Porque. Dona Maria José. Mandou um presente da Suíça. Para ela. O meu relógio que eu ganhei. Eu não tive tempo de mandar apertar ainda. Eu vou pegar ele. Vou mandar apertar para mim. Para mim usar ele. Certo. Então eu vou contar aqui uma história. A história da minha mãe. Do motivo daquele. Daquele choro dela. Ao receber aquele. Presente. Da Suíça. De Dona Maria José. Só eu sei. E lendo. Nos pensamentos de minha mãe. Qual o motivo daquele choro dela. Sabe qual foi o motivo? Porque. Naquele momento. Daquele presente que ela recebeu. Ela lembrou muito do meu pai. Por quê? Porque tudo meu pai fazia para ela. Ela não saia de casa para nada. Não é que meu pai não deixasse ela sair. Ela que não gostava de sair. Então até um açaí. Meu pai. Comprava para ela. Ela dizia. Pai. Compra um açaí para mim. Pai. Compra um vestido para mim. Pai. Compra uma colônia para mim. Pai. Compra um vestido para mim. Compra uma calça para mim. Então tudo ele ia com boa vontade. E ele ia com um sorriso no rosto. Fazer aquele pedido. E aquele mandato. De minha mãe. Então ali eu sabia que não tinha mais ele. Para comprar aquele presente para ela. Então. Eu vi nos olhos dela. Vi no pensamento dela. Que ela lembrou dele naquele momento. E já não tinha mais ele. Para fazer esses mandatos. Para fazer esses mandatos. Né. Então tudo que ela pedia a ele. Ele ia. Pegava uma motinha lá. Que ele deixou uma moto. E um carro. O carro. A gente vendia. Né. Porque não queria ficar com o carro lá. Pagando IPVA. E até hoje. Nós nunca vendíamos uma motinha preta. Que tem lá. Que é uma bizinha. Que ele fazia todos esses mandatos. Essa bizinha. Então ela disse. Vai vender o carro. O carro vai ser vendido. Porque eu não quero carro aqui. Porque não tem motorista para esse carro. Mas a moto ninguém vende. E essa moto vai morrer. Eu vou morrer. E essa moto vai ficar aqui. E nunca nós pegamos essa moto para andar. E nem para vender. E nem para nada. A moto está lá encostada. Lá na garagem. Ninguém trisca. Ninguém pega. Muitas pessoas já pediram aquela moto. E a gente nem dá. E ninguém usufrui nela para nada. Ali é a cara dele ali. Aquela motinha ali. Mesmo ele doente. Ele ia para todo canto com aquela moto. Né. Então pessoal. O motivo daquele show da minha mãe. Foi esse motivo aí. Aí quando Dona Rita falou nela. Eu me lembrei né. Me lembrei. E eu queria também que você agradecesse também. Todos os inscritos que lhe ajudam. E esse moto aí foi a mulher de São Paulo que mandou para você. Certo. Então. Agradeço aí o pessoal para a gente finalizar esse vídeo. E muito obrigado pessoal. Muito obrigado. A todos. Quando eu falo todos. É no geral. Quem me ajuda. Quem não me ajuda. Agradeço a Deus. Porque é coisa de Deus. A mãe dele também. Porque. Ela também me deu uma coisa muito cara. Muito cara. Muito cara. Sinceramente. Ela toda hora. Dia de noite. Ela me deu um abraço muito grande. Nessa hora eu me senti abraçada pela minha mãe. Eu estava precisando muito. Aí a gente tem dinheiro e tem outras coisas. Mas a gente sente necessidade. Um abraço verdadeiro. Um abraço verdadeiro. Um abraço verdadeiro. É verdade. Foi aquilo que eu senti. É verdade. Me senti abraçada pela minha mãe. E pode ter certeza que foi verdadeiro. Foi. Pode ter certeza. Eu senti. Foi sim. Enfim minha gente. Eu choro de muita alegria. Já chorei de tristeza. Eu não choro mais. Graças a Deus. Até na hora que eu boto o meu pratinho ali dentro do quarto. Eu choro. Porque quem era eu. Hoje quem eu sou. Deus é bom, né? Maravilhoso. O nosso Deus é um sonho. Ninguém me via como nada. E é o melhor que tem. É o melhor que tem. É o melhor que tem. E é o mais rico que todas as filhas, né? É o que tem tudo para nos dar, né? Verdade. Hoje todo mundo passa por mim. Buzina. Criança não bozinava. É, né? Hoje me namoriam. Boa tarde. Ninguém me dava. É verdade. E eu fico só para prestar atenção. Entrevam o amor de Deus. É. Tudo bom, tudo bem. Tudo maravilhoso, né? É verdade. Com certeza. Não é porque me pisou que eu vou virar as costas. Não, afinal. Entrevam tudo na mão de Deus. Aqueles que me pisam, oxe, imagina. Seja melhor. Seja melhor. Então o mal se paga com o bem. O mal se paga com o bem. O mal se paga com o bem. Claro, imagina. É tanta coisa que eu odeio por ela, assim. Volta naquela história da... Ô, ô. É como é que... Ela vai dizer como é que ela faz igual de um médico. Tem sentido. É porque você começa a contar as coisas sem você saber das coisas. Aqui é outro vídeo. Me lembrou um pouco só. É, mas... Olha. É, mas é muitas coisas que a gente não deve lembrar. Coisas ruins a gente não lembra. Não lembra. Não lembra. Não lembra. Não lembra. Coisas ruins a gente deixa para lá. Eu me lembro. A gente tem que pensar em focar só em coisas boas. De tudo. De tudo da minha vida. De tudo da minha vida. Mas o que está acontecendo na minha vida hoje... Ô, gente. Eu nunca esperei por isso. E eu pensei... Eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei isso daqui, não. Isso é um sonho. Que eu não quero acordar. Mas eu vou acordar para eu ver minhas coisas tudo, né? Eu não posso dormir demais. Eu posso dormir demais. Eu me sinto bem perto da senhora. Porque a senhora me bota para cima. A senhora me elogia. Então me sinto bem. Porque você merece. Porque você merece. Porque você merece. Muito obrigado. Muito obrigado. E todos vocês desse canal. Que Deus abençoe e ilumine. E todos os maus. Que Deus derrame muita chuva de bênção sobre vocês. Toda a família de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por as minhas coisas, né? É isso aí. Eu não tenho palavra. Enfim. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito. É isso aí. É isso aí.